Hey, hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é aquele vídeo que é o mais assistido do canal, eu sei que vocês adoram. Vou deixar o descritivo aqui em cima pra vocês possam acessar o vídeo anterior, que foi o Comprinhas de Orlando. E quero mostrar pra vocês as comprinhas agora da Califórnia. As comprinhas de hoje eu vou dividir em algumas seções, tipo brinquedos, vou falar só de brinquedos, cosméticos, só cosméticos, e roupas, só roupas, e outros e outros. Enfim, porque o outro ficou meio bagunçado, apurou um pouquinho de cada, e se eventualmente eu esquecer de alguma coisa, eu vou jogar pro final e vai ficar entre outros, tá bom? Antes de continuar esse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha maravilhoso pra me ajudar, ou pelo menos, pelo menos se inscrever no canal, tá bom? E se você gostar, não esqueça de compartilhar com um amigo seu que está indo pra Califórnia. Por exemplo, você pode pegar um desses objetos que eu comprei e falar Nossa, compra um igual pra mim! E daí, já manda esse vídeo pro amigo, pro seu amigo não comprar errado. Fechado? Então tá jóia. Vamos lá começar com os brinquedos. Vamos começar por Harry Potter. Apesar de ser comida, ele também não deixa de ser um brinquedo, porque você se diverte com ele. É muito parecida com a sacola, tá? Da... de Orlando também. O que eu comprei aqui dentro? Aqui eu comprei duas coisas, uma pra minha amiga e uma pra mim, que é o sapo de chocolate, tá? Do Harry Potter. Pra quem assistiu o filme, sabe do que se trata, vem com a figurinha aqui dentro. E os feijõezinhos de todos os sabores. A caixinha tá meio amassada, porque ela veio no avião e deu uma amarrotadinha. Mas tem todos os sabores. Ambos custam 10,95 dólares, tá? Eu trouxe pra minha amiga, porque ela me pediu. E assim, é simplesmente espetacular. Eu acho que toda vez que você for, seja pro universo de Orlando, ou pra de Los Angeles, ou em Tóquio, tem que comprar os feijõezinhos de todos os sabores e os sapos de chocolate, tá bom? Então vamos pro próximo. O próximo são os Funko Pops. Eu sei que as pessoas aqui adoram Funko Pops. Então vamos falar de todos os Funko Pops que eu tenho aqui, fechado? Vamos começar pela primeira da Disney. Eu comprei a Bella com o vestido novo. E ela é simplesmente espetacular. Ela vem até com coquezinho, ó. Ela é muito bonitinha. Vou falar pra vocês que eu comprei a Pocahontas. Sim, eu comprei a Pocahontas. Além disso, eu comprei uma que ainda não foi lançada no Brasil. Que é a Moana. Olha aqui, gente, o filme novo que tá chegando aí nas telas de cinema agora, nesse mês de novembro. Não sei se você tá assistindo esse vídeo depois de um mês de novembro. Então pode ser que já tenha assistido aí o filme da Moana. Gente, só personagens femininas fortes. Vejam só, Mulan. E elas vêm com um pezinho, tá? Não esqueçam desse pezinho. Tem gente que joga a caixa fora e nem percebe que o pezinho tá ali. Então, muito cuidado, viu? Meu casal favorito de literatura. Não é bem favorito, mas tá aí, né? Que é o Edward e a Bela Swan. Tem vários da Bela. Tem a Bela casando, tem a Bela fazendo várias outras coisas. Mas eu comprei esses dois aqui que são super bonitinhos. Agora sim, Harry Potter. Tá? Vou começar por Animais Fantásticos, que tá pra lançar aí também agora no mês de novembro. Que foi o Newt Scamander. Eu só comprei ele, tinham vários outros. E como não tinha espaço na mala, eu só trouxe o Newt Scamander. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou me arrepender. Mas eu vou me arrepender do quê? Se não tinha mais como for coisa na mala. Tem o Funko Novo, né? Da coleção nova, que é o Draco Malfoy. Ele é super bonitinho. Olha o cabelinho. Tipo, é bem parecido com o Draco do primeiro filme, né? Que tinha aquele cabelinho pra trás. Foi o Thysk. Que é o Ron, do quarto filme. Ele vem vestido com a roupa do baile de inverno. E eu queria muito comprar a Hermione no baile de inverno. Mas não deu tempo. E também não tinha espaço. Então não adiantava. E essa aqui é a Luna, ela bigode. Ela vem com um apoiozinho, tá? Que as pernas delas são bem fininhas. A Luna é lindinha. Ela é uma graça. Vem com a roupinha da Corvinal e tudo mais. E, gente, eu sinceramente não entendo. Não entendo mesmo, porque ainda não fizeram a original Weasley de Funko a Pox. Mas a gente tenta superar, né? E aqui tem o Cedrico Diggory. Gente, olha que gracinha. Porque ele é meu personagem predileto. Ele vem até com a roupinha atrás. Escrito Diggory. Não é espetacular? Tem o Cedrico e o Edward, que são do mesmo ator, né? Vão ficar perto. Porque os livros de Harry Potter ficam bem perto dos livros de Kerrowski. E aqui o Harry Potterzinho, né? Com a roupa do Natal, né? Feito pela Senhora Weasley. Ele tá com o cabelinho mais comprido aqui, nesse aqui. E jogos de videogame, que eu comprei o jogo do Mario, tá? Além desse, eu comprei também do Mario Kart. Mas eu não sei onde está. Então eu vou ficar devendo pra vocês o Mario Kart. Infelizmente. Foi em torno de 50 dólares cada um. Comprei na Target. E eu realmente não sei onde tá a capinha. Mas vocês devem saber aí onde tem Mario Kart do Wii. Além disso, comprei também essa caneca da Minnie. Faltava só essa pra minha coleção, gente. Não tinha como não comprar. Ah, mas é da Minnie. E tá bom que é da Minnie. E tipo, eu tenho a do Mickey, eu tenho a do Donald ali também. Então eu queria terminar essa minha coleção. Eu falei, não dá pra não ter a da Minnie. Então eu falei, eu comprei. Paguei R$17,95. Não é barato, tá? Eu acho ela bem carinha. Ela vem aqui com a assinatura da Minnie. E agora eu tenho certeza que vocês vão cair pra trás com o que eu comprei. Que foi o Hogsworth, o Herlog. Pra quem sabe, aqui no canal, eu tenho o Lumiere, que é uma graça. Vou deixar também o descritivo aqui pra vocês verem a saga que foi comprar o Lumiere lá em Orlando. Ele é raro, quer dizer, ele era raro na época. Hoje eu acho que ele tá mais fácil. E aqui nós temos o Hogsworth, que funciona direitinho. Só basta colocar a bateria nele. Além disso, eu tenho esse aqui, que é o Nemo, né? Ele faz bolinha do Nemo, que eu comprei pro meu sobrinho também. Super bonitinho. Comprei um outro do Nemo, que você passa uma peneira e vai recolhendo os amiguinhos do Nemo. Mas esse eu já entreguei pra ele. Então não vai nem ter como eu mostrar aqui. Também comprei esse helicópterzinho, que você encaixa o bichinho aqui. Além dele cantar uma música, ele gira essa hélice. Então é uma gracinha, ó. É super bonitinho. É da Fisher Price. Eu comprei na B Toys R Us. Prei no Outlet. Eu acho que foi no Outlet. Foi no Outlet de Los Angeles que eu comprei essas coisas aqui. Alguns Funkos eu comprei na Target, que estavam super baratos. Estavam 8 dólares, tá? Então achei super barato. Alguns eu não achei na Target. Eu comprei na Outlet que estavam 14 dólares. Tipo a Bela, 14 dólares. A Pocahontas, eu paguei 14 dólares. O que mais? Ah, esses aqui eu comprei na Hot Topic. Daí eu paguei 12,95 dólares. Quase 13. O Huff's Worth eu paguei 80 dólares. Então ele é o mais carinho de todos que estão aqui, tá? E o resto eu não lembro. Então eu vou ficar devendo pra vocês. Comprei isso aqui, que tá mais como souvenir. Mas eu acho que é tipo um brinquedo. Que é o Drama Queen, né? Porque as pessoas falam que eu faço muito drama. Então eu comprei esse Oscar de brinquedo pra deixar nas minhas coisas, né? E dar de presente pra mim. Que é o Drama Queen. Todo mundo fala que eu sou muito dramático, que eu sou de peixes e tudo mais. Então eu falei, tudo bem, gente. Eu, tudo bem. Eu aceito o meu signo. Eu sei que eu sou assim mesmo, lunático. Eu viajo, enfim. Aí eu comprei pra mim e deixo ali na minha estante. Outra coisa que serve também como souvenir. São esses negocinhos, mas foram em Las Vegas, tá? Eu paguei 1 dólar cada um pra dar pros meus amigos. Então tem de várias cores. Já doei pra eles. Só fiquei com esses aqui. Além disso, eu comprei esse claquete, que é o sinal de Hollywood, né, gente? De Los Angeles. Então eu vou pregar ali na parede do meu quarto. Pra quem conhece o fundo do meu quarto em outros vídeos, vai encontrar isso aqui nos próximos vídeos. E assim, você precisa comprar esse tipo de coisa, porque é muito bonitinho. Você precisa ter um desse no seu quarto. Você foi pra onde? Pra Hollywood, gente. Então tem que ter um desse no seu quarto. Eu acho que isso aqui foi 7 dólares. Esse aqui eu tenho certeza que foi 10 dólares, porque tá aqui embaixo. E é isso. De brinquedo, por enquanto, é isso. Agora eu vou arrumar aqui essa mesa, tá? Porque tá meio bagunçado. E eu volto daqui a pouco pra falar sobre cosméticos. E agora vamos começar a falar dos cosméticos. Primeiro de tudo, eu comprei esse perfume aqui. Foi o único que eu comprei, tá? 2&2. É um perfume que eu gosto muito, então eu não lembro o preço dele, tá? Porque na verdade eu nem comprei esse aqui. Eu comprei dois menores, mas eu não achei eles. Eu acho que os dois estão no meu escritório. Eu não me lembro quanto eu paguei. Eu acho que foi 70 dólares, mas eu não me lembro, tá bom? Em cada um deles, tá? Então, mas eu não me lembro. Realmente não me lembro. Enfim, trouxe isso aqui só pra mostrar pra vocês qual é o perfume que eu uso, tá? Mas, na verdade, mentaliza aí que é um traço com menorzinhos. Esse aqui eu comprei em Miami, tá? Foi a única coisa que eu comprei em Miami. Além de ter um cadeado também, o episódio do cadeado. Vou deixar o link aqui, o cadeado. Mas, gente, isso aqui tava 6 dólares em Miami. Mostrei no vídeo pra vocês o dia que eu comprei, tá? Vou deixar o link aqui em cima. Gente, protetor solar que espirra, né? Aqueles que você aperta aqui, ó. Espirra e passa, né? Na verdade nem precisa passar, só espirrar no corpo. 6 dólares, gente! Vamos pensar de moeda pra moeda. São 6 reais pra eles, né? Sem converter. Tamo aqui equiparando moeda, moeda. Aqui pra gente, um desse custa, sei lá, 120 reais. Sei lá, 120 vezes a mais quase, né? Praticamente aí. Não consigo fazer o cálculo de cabeça. Enfim, gente, é um absurdo, né? É um absurdo. Comprei esse aqui, ele é super bom, tá? Dura pra caramba, né? Extra Protector. É muito bom. Eu ganhei esse aqui, na verdade, pra dor de garganta. Quem sabe, quem me acompanha no canal sabe que eu fiquei internado aí um pouquinho antes de viajar, durante 4 dias. Eu fiquei duas semanas super preocupado, de garganta. E, gente, não é que isso resolveu? Mais do que remédio, você espirra na garganta, meu botinho muito bom. Resolveu, gente. Sarou, meu gargador de garganta. Nenhum remédio tava sarando no Brasil. Comprei antibiótico, forte. Não sarava. Isso aqui sarou. Achei impressionante. O remédio deles, assim, funciona super bem. Agora que eu trabalho mais com imagem, publicidade, eu resolvi me cuidar um pouco melhor. E se você tem algum tipo de preconceito, não importa a região que você more, abre um pouco a sua cabeça, tá? Porque, assim, eu não quero ver comentários discriminatórios aqui embaixo no vídeo. Eu vou banir quem fizer esse tipo de comentário aqui do meu canal. Eu não quero ter qualquer tipo de contato com pessoa preconceituosa. Eu me dediquei um pouco aos cosméticos. E eu realmente comprei algumas coisas que eu nunca tinha comprado na minha vida. Então eu tô testando ainda, tá? Então não tem como eu falar se é muito bom, ou se é sensacional, ou se é muito ruim. Porque eu ainda estou testando esses produtos, tá? Comprei pra testar mesmo. A intenção é testar. Se eu gostar, eu não sei bem, volto lá e compro o mesmo produto. Então vamos começar a coisa pra cabelo. O que eu comprei? Eu comprei esse spray aqui, que ele é extra forte, né? Extra forte não. Extra, é super hold. Então ele segura. O super hold significa que ele segura mesmo. Usei umas duas ou três vezes. Achei assim, que segura mais ou menos. Não é aquelas coisas. Mas tava super barato. Em torno de 10 dólares. Então resolvi trazer. Comprei esses dois produtos aqui pra cabelo também. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Eles são tipo, são duas pomadas, tá? Esse aqui é uma pomada, eu vou mostrar pra vocês, mais consistente do que o outro. Eu não consegui usar só esse, tá? Eu achei que esse só aqui não andou segurando o meu cabelo no molde que eu queria. Então eu misturo com algum gel, alguma outra coisa. Custa, acho que, 6 dólares esse aqui, tá? Esse aqui também custa 6 dólares. Ele já é um pouquinho mais consistente do que o outro, ó. Não sei se eu consigo ver aqui e nem focar. Não adianta. A luz não vai deixar. Ele tem um cheirinho melhor do que o outro, mas ele também não segura sozinho. Então eu tenho que dar uma forçada junto com o outro. Agora produtos pra pele, tá? Eu comprei esses dois aqui que é pra tirar, tirar no final do dia as coisas, né? O excesso de oleosidade, sujeira, enfim. Eles são super bons, tá? Você molha ele na água, tira. Não é pra usar todos os dias. Eu comecei a usar todos os dias, minha pele começou a ficar bem irritada. Começou a descascar, então não recomendo usar todos os dias. Ó, do L'Oreal, tá? Lenu. Esse aqui também, ó. No rosto, assim. E um pouquinho que você passa, uma gotinha que você passa, já molha e já forma, tipo, uma super bolha. Então vai dar pra usar durante bons meses esse aqui, viu? Acho que vai durar uns, sei lá, uns 6 meses, talvez. Pra pele, né? Comprei outro protetor solar, que é esse aqui, ó. Ele é mais pra rosto. Não gostei tanto quanto que eu uso aqui no Brasil, por causa do cheiro. O cheiro dele é muito forte. Mas tamo aí com ele, né? Esse aqui eu comprei pros pés. Ele é pro quando o pé tá descascando, o pé tá muito feio. E funciona que é uma beleza, gente. Funciona mesmo. Super bom. Esse aqui é pra mão, né? Pra quem trabalha com, né? Coisas pesadas, tipo obra e tal. Eu, não que eu trabalho com obra, mas eu acho que vai super funcionar pra mim. E ele é relaxante e meio que dá um alívio. Então, achei muito legal. Agora, pra pele mesmo, assim, né? Pra cuidar e se tratar, eu tô usando aos poucos, tá, gente? Então, bem pouco. Por exemplo, pra gravar o vídeo de hoje eu não usei, mas pra alguns outros eu acabei usando. Isso aqui é pra passar e dar uma clareada, né? Esconder as espinhas aí, ó. Esse aqui também é um tiquinho. Já passa embaixo dos olhos. Já dá aquela tirada na olheira. Esse aqui também, gente. Eu achei isso o mais legal. Vamos lá, vamos lá. Foca, me ajuda, me ajuda. Dá foco. Então, eu vou destampar aqui pra vocês e mostrar. Ó, só dá uma espirradinha e já funciona. Esse aqui é pra passar nos olhos, tá? Você passa aqui embaixo e dá aquela clareada. E da MAC, eu comprei dois potinhos aqui. Esse aqui também pra passar no rosto, né? Mais pra cuidar do rosto, que é mais a cor da minha pele. Tá vendo? Aqui vocês conseguem se ver aí na câmera. Aqui. E eu comprei um de olheira. Que é esse aqui. Olha, ó. Ele esconde um pouquinho as minhas olheiras. E eles ajudam também, tá? Tirando os produtos da MAC, todos esses outros, eu não paguei mais do que 10 dólares, tá? Se eu paguei 10 dólares em qualquer um deles, eu tô mentindo. Eu paguei super baratinho, então eu achei que valeu super a pena. Vamos aí testar. Pro ano que vem eu voltar e falar, gente, aquele produto é muito bom. Comprem. Isso aqui, eu comprei no dia que eu cortei meu dedo. E pensa num troço que arde. É tipo um metiolate lá, tá? Na CVS, a farmácia deles. Pensa num negócio que arde. Arde, 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 arde. Mas, gente, em dois, três dias, um corte super profundo, que eu tinha feito aqui no meu dedo. Vocês podem ver no vídeo aí de Las Vegas. Gente, já não tinha mais nada. Ó, ó meu corte, ó. Mais nada. Isso é em grupo pra caramba. Então, super recomendo também, tá? Se vocês forem comprar lá, ia super baratinho, tá? Paguei muito barato. Não paguei nada caro. Mas, por enquanto, é isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês as roupas, tá? Então, as roupas vem no próximo bloco. O vídeo de roupas, eu tô quase fazendo em pé de tanta roupa que eu trouxe. Camiseta, trouxe muita camiseta mesmo. Vou mostrar pra vocês. Mas, nenhuma delas, com raríssimas exceções, eu vou falar pra elas quais são. Eu gastei mais do que oito dólares, tá? Eu fui direto na Forever 21, comprei, sei lá, umas cinco, seis. Então, todas elas ficaram muito barato. Muito barato mesmo. Então, eu quase não gastei com roupa. Ah, mas foi muita roupa. Foi muita roupa, sim. Muita camiseta, na verdade. Calça jeans, eu não comprei nenhuma. Muita camiseta, realmente, foi. Só que todas baratas. Então, eu acho que valeu super a pena. Antes que eu me esqueça, eu vou mostrar pra vocês esse Sankorazinha. Comprei lá na... Foi na Forever 21, na sessão masculina. Nossa, não paguei seis dólares, gente. Comprei uma gravata também, que eu dei pro meu estagiário. Paguei doze dólares. Comprei essa camisa aqui, que ela é super agarradinha, mas foi na H&M. Paguei dez dólares. Então, assim, roupa muito barato. Roupa valeu muito a pena comprar na Outlet. Mas, vamos lá. Comprei essa blusa aqui, de bicicletinha. Paguei... Meu, se eu paguei doze dólares, foi muito, na Forever 21. Comprei essa camiseta na Iber Chrome. Também, não paguei caro, tá, gente? Paguei super barato. Comprei, aliás, porque eu tô na barata. Essa aqui foi na Forever 21, tá? Essa camiseta. Né? Lindíssima. Essa de frango também. Tá super na moda. Se vocês assistirem aos vídeos, vocês vão me ver usando muito essa camiseta vermelha aqui. Essa aqui também foi Iber Chrome, tá? Mesmo nível, mesmo preço, mesmo estilo. Essa Iber Chrome eu comprei lá no City Walk, ali na Universal de Los Angeles. Vou deixar o link aqui. Vão acessar, que vocês vão assistir lá o meu vídeo. Também na Iber Chrome, numa mega promoção, gente. Se eu paguei dez dólares, acho que foi muito. Pra mim vai virar um pijama, né, tá? Pensei comprando um pijama aí de inverno. Comprei essa camiseta do ET na rua, tá? Na rua não, numa das lojas de souvenirs. Gente, incrível. É o ET, eu amo ET. Fui usando ela no parque da Universal. É o mesmo link que eu deixei aqui do vídeo anterior. Essa do Pikachu eu paguei caro, tá? Comprei na Hot Topic e paguei 20 dólares. Essa foi carinha, mas é super bonitinha. Tem vários Pikachuzinhos ali, ó. E eu achei uma graça. Gente, se eu não levasse... Eu não ia levar essa camiseta, porque eu achei caro. Mas eu sonhei com ela. O sonho, assim, gente, eu precisava muito de essa camiseta. Voltei pra buscar. Essa aqui na Forever também, ó. Gente, a Forever, a malha é super vagabundinha, assim, tá? Então, assim, não é vagabundinha. A malha da Forever, ela é super fraquinha, tá? Então, pensa muito bem antes de comprar. Às vezes o barato sai caro. Eu pensei nisso depois que eu comprei. Comprei essa aqui também do Star Wars. Comprei numa loja de souvenirs também. Precisava muito usar na Disney. Então, comprei essa daqui. Essa daqui eu comprei na Target, do Pikachu. Tem o Pikachu, o Charizard, o Blastoise e o Venossauro ali em cima. Comprei também. Essa aqui também foi da Forever. Então, resolvi levar pra mim. Tem um bolsinho aqui, ó. Pra colocar as coisas. Comprei esse boné. Não vou pôr, senão vai estragar meu cabelo. Mas na loja de souvenirs comprei esse boné. E tem um outro boné que daí eu dei pro meu pai. Comprei esse boné de cor-de-rosa também, né? Pra fazer o estilo aí mais do canal. Um estilo mais doido. Comprei essa blusa porque tava morrendo de frio. Não lembra onde foi. Então, eu vou ficar devendo pra vocês. Tem vídeo meu usando ela. Principalmente o último dia de viagem. Comprei esse short em Cozumel, no México. Tem vídeo meu em Cozumel, no México, também. Vou deixar o link aí pra vocês assistirem, gente. Tem que me assistir. Paguei 25 dólares nesse aqui. Eu acho que foi 25. Mas eu queria muito entrar na piscina. Esse aqui eu comprei no navio. Paguei super caro. Mas eu precisava entrar na piscina também, gente. Eu não tinha short. A pessoa vai viajar pros Estados Unidos, sabendo que vai fazer um cruzeiro, e não leva short, gente. Você acredita nisso? Essa aqui tava na roupa suja, tá? Então, tá toda amassada. Usei ela hoje. Também paguei 8 dólares na Forever. Vou deixar aqui no chão pra lavar. Essa aqui, gente, é uma blusa que eu falei eu preciso comprar uma blusa mais quentinha e mais cara. Então, essa aqui eu paguei mais cara. Eu acho que eu paguei 23 dólares no máximo. E essa aqui é super quentinha, da Ibercrombie. E ela é muito gostosa. Essa aqui é da Rebook. Eu comprei pra fazer academia. Ela é tipo uma jaquetinha de frio. E tem me ajudado bastante no dia que faz frio aqui em São Paulo. Então, achei que valeu super a pena. Comprei essa bota maravilhosa, gente. E eu chuto. Adivinha quanto que eu paguei nessa bota de marca da Ross. Acho que eu paguei tipo 20 dólares. Gente, eu paguei 11 dólares nessa bota. 11 dólares. Sim, só comprei porque tava 11 dólares. Muito barato, né? Comprei esse chapéuzinho aqui em Cozumel. Eu acho que é uma coisa super gringa. Então, resolvi comprar também. Tá aqui. Comprei algumas meias, mas não vale a pena mostrar. Comprei algumas cuecas, também não vale a pena mostrar. E comprei... Ó, comprei essa outra bota aqui na Forever. Essa eu paguei 18, se eu não me engano. E é a que eu mais gosto. Eu uso ela o tempo todo, gente. Essa aqui eu ainda nem usei. De souvenirs, eu comprei isso aqui pro meu pai, tá? Mas eu já dei de presente pra ele. Ele é tipo... Gente, eu paguei super baratinho nesse aqui, tá? Assim, acho que eu paguei uns 20 dólares. Por aí. Ele é pra guardar as coisas. Comprei um desse também pra minha mãe. Quer ver, ó? Comprei um desse pra minha mãe. Da Kelvin Klein. E comprei também uma sombrinha pra ela, da Tommy. Eu paguei mais baratinho, tava numa promoçãozinha. Coisinha da Tommy pra ela. Acho que ela vai gostar, que ela vai curtir. De eletrônica, eu comprei esse carregador aqui, porque eu precisava muito, muito carregar meu celular. A bateria descarregava o tempo todo. Fiz vlog com ele, porque eu comprei essa câmera que eu tô filmando aqui pra vocês no último dia. Então, quase não tive tempo, né, de usar essa câmera na viagem. Usei mais o celular. Por isso as imagens estão muito ruins, tá? Peço desculpas por isso. Mas espero que vocês gostem do vídeo, porque foi muito de coração, gente. Muito de coração mesmo. E é isso, gente. Comprei pouca coisa, tá? Como vocês podem ver. Da outra vez, acho que eu comprei mais. E eu fiquei muito mais tempo dessa vez. Eu fiquei quase um mês inteiro viajando. Então, espero que vocês gostem. Como eu disse, repita no vídeo. Não deixe de avaliar o vídeo embaixo. Clicar no mais ou no menos, que seja. Espero que vocês cliquem no mais. Pra me ajudar. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Postar nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. Se vocês têm dicas, sugestões pros próximos vídeos. E é isso aí. Espero que tenham gostado de verdade. E não deixa, não deixa de indicar pra aquele seu amigo. Nossa, eu gostei muito daquele chapéuzinho que você comprou, Luiz. Onde é que eu compro? Compartilha com o seu amigo que tá viajando nos Estados Unidos. Ele vai comprar pra você. Fala, olha, eu tenho um chapéuzinho assim, assim, assado. Nesse mesmo estilo do Luiz. Que eu achei que ficou super sexy. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E até mais. Tchau, tchau.